Olá, seja muito bem-vindo. O programa Mundo Unifev de hoje está começando e o nosso tema é autismo. Dia 2 de abril é celebrado o dia mundial de conscientização sobre o autismo. E nós vamos falar sobre educação inclusiva, as intervenções necessárias, exemplo de famílias que enfrentam o autismo e muito mais. E claro, a gente tem uma gama de convidadas especiais para esse bate-papo e você também, claro, é nosso convidado. Embarque com a gente! E para esse bate-papo, eu estou aqui com um time de convidadas especiais para a gente falar sobre esse assunto. Vou apresentar um pouquinho de cada uma, começando pela Bruna Dias Mello. Ela é formada em pedagogia, especializada em educação especial e inclusiva e é mãe de dois filhos com autismo. A Ana Lara, de 10 anos, e o Vitor Henrique, de 9 anos. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada. Nós também temos aqui com a gente a Lúcia Menóia, pedagoga, com pós-graduação em psicopedagogia, especialização em psicopedagogia institucional e clínica, pós-graduação em Libras, atuou no ensino fundamental 1, educação infantil, atua também no ensino superior, é docente aqui da Unifev e também na área de linguagem, de linguística, Libras. Lúcia, seja muito bem-vinda. Obrigada. A Kelly, que também é conhecida de todo mundo, docente aqui da Unifev, é fisioterapeuta, mestre e doutora em ciência da saúde, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória, fisiologia do exercício e nutrição em saúde pública, docente da Unifev, bacharel em música, professora de música e musicoterapeuta Kelly Cristina Colasso Dourado Goraib. Seja muito bem-vinda, Kelly. Obrigada, é um prazer estar aqui. E a Priscila Romera, que é pedagoga, docente também aqui da Unifev, com pós-graduação em intervenção ABBA, educação especial, psicologia e educação. Pri, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos começar esse bate-papo, quero deixar vocês à vontade para a gente ir conversando, dividindo essas ideias. Eu vou começar perguntando para a Bruna um pouquinho sobre a sua história, Bruna. A história dos seus filhos, conta como que vocês chegaram até o diagnóstico. Bom, eu falo que o autismo chegou na minha vida quando a Ana tinha dois aninhos, mas na verdade ele sempre existiu, né? Só que naquela época, com a falta de informação, era muito difícil de ver os traços autísticos em um bebê. Mas quando a Ana fez... Na verdade, todo mês, né? Quando a criança faz o mês-versário, a gente leva no médico, e a Ana sempre ia, assim, na mesma semana que ela fazia o aniversarinho dela, a gente já levava e estava tudo ok, tudo ok. Quando a Ana fez um ano, ela ainda não falava. E eu achava estranho isso, ela não falar. Mas para o pediatra estava tudo certo, tudo ok. Eles acabam deixando você tranquila nesse sentido. Tranquila, né? Estava tudo ok. Mas a Ana não falava. E aí, quando ela fez dois anos, a Ana ainda não falava. E estava tudo ok. Cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento. Eu estava muito ansiosa. E eu tinha que esperar, dar o tempo dela. E aí, eu falei para ele, falei, doutora, eu acho o seguinte, que já que a Ana não fala, eu poderia levar ela numa fono. E ele falou para mim, assim, ele ficou muito bravo. Ele falou que fono era para correção de fala. E a Ana era um bebê. Que eu, né, estava vendo muita coisa, era um bebê. Mas aí, ele me deu, então, a guia em si, para eu ir. E aí, eu fui pesquisar fono aqui em Botuporanga. Não encontrei ninguém. Não tinha nenhuma fono. Isso, quando a gente fala, 10 anos atrás, quando o assunto ainda nem era tão debatido, você teve essa dificuldade do diagnóstico no começo. Muita dificuldade. Eu tive que ficar enfrentando as pessoas mesmo, para falar o que a Ana tinha. Na verdade, eu tinha que ficar implorando para falar, nossa, ela tem autismo. E ninguém falava. Como se você quisesse convencê-la disso. Eu queria convencer as pessoas que a minha filha tinha alguma coisa. E todo mundo falava que era uma coisa da minha cabeça. Fui correndo, levei a Ana. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, não, não está certo. A Ana precisa ir para um neuro. Nossa, foi... Aquele momento foi muito difícil para mim. Porque até então, tipo, a semana passada... Estava tudo bem. Não tinha nada. E aí, cheguei na médica. E aí, ela falou, Bruna, você já sabe o que a Ana tem. Na verdade, você está vindo aqui só por um laudo. Aí, eu falei, olha, eu não tenho certeza, né? Eu estou aqui ainda para ouvir se é isso mesmo. E aí, ela falou para mim, sim, a Ana é autista. E laudou a Ana com dois anos e meio. E aí, eu já tinha o Vitor. E a primeira coisa que eu pensei, o Vitor é também um autista. E aí, a primeira coisa é, não vamos, né? Passar para outra criança uma situação que é de outra, né? Vamos dar tempo ao tempo e analisar. E aí, foi que começou a minha luta com o autismo. Eu acho que a questão do diagnóstico é um medo do desconhecido. Bruna, e falando nessa questão do diagnóstico e nessa avaliação, Priscila, explica um pouquinho para a gente como que é feito esse diagnóstico e também as diferenças de grau. Por exemplo, ela viu um autismo ali num livro de que ela não via na filha dela. Mas existem vários níveis, né? Existem, porque na verdade, se nós possamos... Hoje, defini o que seria o autismo. Hoje, ele é mais conhecido como TA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Por que vem essa palavra espectro? Porque por mais que você pegue mil autistas, nenhum vai ser igual ao outro. Por quê? O autismo, ele traz uma alteração no caso do neurodesenvolvimento. O que seria esse neurodesenvolvimento? Cada um tem uma modificação. Então, dificilmente você vai achar um exatamente como o outro. Então, igual ela falou assim, teve pontos na característica, tipo assim, que nós não conseguimos perceber que ela era autista. Por quê? Antes falava, né? Leve e moderado, né? Hoje mudou. É o nível 1, nível 2, nível 3. O que seria isso? São os suportes. Então, uma criança de nível 1, ela tem um suporte básico, né? Que ela vai ter uma pessoa, tipo assim, pra orientá-la, tal. Tem toda a equipe de neuropsicólogos, fonos, tem as TOs. E dentro da sala de aula, os ATs, que no caso são os acompanhamentos, que fazem os acompanhamentos terapêuticos. Então, o que que acontece? O fato de, às vezes, você olhar no autista e ver que ele tem, por exemplo, muito costume de ter o... ele tem o perpendicular, que ele fica totalmente balançando o corpo, né? Que você vê. Ou ele fica flipando, é... Flappin, né? De mãos. Às vezes, você olha aquela criança, ela não tem aquele comportamento. Entendeu? Então, ela consegue ter uma vida social, ela consegue chegar a uma outra criança, ela consegue... Mas os pontos que ela tem de indicador, mostram o nível que ela se encontra. Não são perceptíveis. Não são perceptíveis. Umas são mais visíveis. É mais difícil, né? De descobrir, né? Que tá lutando pra realmente... Então, por isso que você precisa dessa equipe pra definir. Então, por isso que ela falou que ela ficou nessa angústia. Porque enquanto ela não tinha algo definido, por mais que era algo que, assim, o próprio a mente dela queria negar, ela, ao mesmo tempo, ela falava, não, eu preciso dessa busca, eu preciso ter essa certeza. Por quê? Pra onde começar a nova história? Pra eu começar a escrever uma nova história? Pra não. Se ela realmente tem? Tem. Então, eu vou buscar tudo que ela precisa. Eu vou ser a mãe no campo em que ela precisa. Só que nessa busca, quando a mãe, ela tem esse diagnóstico, é ao mesmo tempo que ela quer ter a resposta, pra ela é um divisor de águas. Porque uma mãe, por mais que ela... Ela nunca tá preparada pra ouvir esse tipo de diagnóstico, mas ela testou a palavra luta. Eu não diria a palavra luta, porque, assim, a minha visão como a T, eu vejo, assim, como uma transformação, como... Eu poderia citar, até me emociona. Uma borboleta. Ela tem um processo do casulo, né? E cada um se desenvolve em uma borboleta em si. Então, eu vejo como... Eu vejo, assim, eles como as crianças... Às vezes, elas falam assim, ah, é um autista leve, é um autista moderado, é um autista... Eu acho que cada um, dentro do seu nível, se ele é leve, se ele é... Ninguém... Por mais que você fale, ele pode ser leve na palavra, mas pra quem vivencia e tem a dificuldade, a fragilidade do que ele vive naquele dia, por mais que seja leve, é o nível 1. Ele não precisa de dar um suporte. Ele tem uma limitação, entendeu? Então, pra ele, pra família dele, não é leve. Então, por mais que eu tente trazer isso dentro das qualificações, dentro dos codinomes que tem, né? As dificuldades, as barreiras que tem interpessoal, você quer trazer o melhor pra criança. Então, mesmo que tenha um corpo de profissionais pra que essa criança tenha uma vida... Não precisa ter uma vida normal. Ele precisa ter uma vida que ele se encaixe. Então, ele estando encaixado dentro dessa vida, dessa borboleta que ele vai se tornar, tá tudo bem. Gostei muito dessa referência de borboleta, porque é um processo, acho que às vezes, de você interiorizar aquilo e se transformar. Porque eu acho que quando chega o diagnóstico, não é só o filho que se transforma. A família se transforma numa família atípica que eles falam, uma mãe de uma criança atípica. E ela também tem que reestruturar essa maternidade na cabeça dela. Eu acredito que quando ela falou nesse culto, essa assimilação, essa acomodação... Não era o que eu pensava, mas era diferente. Não era o que eu imaginava que eu queria. E nós precisamos desse tempo, né? Precisa. Pra você assimilar, pra você ter aceitado. Não é um luto pesado. É, e é tipo assim, agora desse start, e assim, mas é muita, uma figuração, por exemplo, de mães, porque a Bruna é super desenvolvida. Então, tem casos e casos que você vê que tem a própria família que fica negando. Demora a aceitação. Vai negando, não tem aceitação. Você fala, não, mas eu vou tentar, não, eu vou levar na fona, ela vai falar. Então, você vê que às vezes a própria, o próprio entrave tá na família. Porque quando existe uma aceitação, eu poderia dizer algo assim, é igual quando você vê uma pessoa, quando ela tá grávida, e às vezes ela quer omitir, ela fica escondendo. Quando ela fala assim, não, eu vou me libertar, olha, eu estou grávida, e ela revela, você pode ver que na outra semana parece que a barriga da pessoa deu um boom. Isso acontece também em vários níveis de aceitação da sua própria vida. Então, eu acho assim, quanto mais você ter a aceitação, tá tudo bem. Vai ser atípico, mas é uma família, a gente vai tá lutando, a gente vai tá junto. E tá tudo bem. Entendeu? Então, eu acho que isso é interessante. E as pessoas, às vezes, colocar um classificador, entendeu? Ah, mas às vezes, né, ah, mas tá tudo bem, a gente vai levar na sala de aula. Ah, ele é nível 1, não precisa de uma pessoa, por exemplo, precisa. É direito dele. Ele tem que ter uma pessoa dentro da sala de aula pra dar esse suporte. Se é leve, se é nível 1, nível 2, nível 3, não importa, é direito dele. Ele tem que ter essa pessoa dentro da sala de aula. E falando em educação, Lúcia, fala um pouquinho, eu não sei, especialista em educação inclusiva, inclusive tem uma experiência com a filha dela, que a gente já contou, inclusive, aqui no programa. Lúcia, explica um pouquinho, na hora que essa criança vai pra escola, é preciso fazer uma adaptação também pra que ela tenha esse desenvolvimento pleno dentro das habilidades dela? Sim, é necessário. O professor tem que estar em busca pra saber qual é o melhor método em estar fazendo com que ele consiga adquirir mais aprendizagem. É por meio de vários métodos que ele vai conseguir atingir essa criança. E é possível, sim, a aprendizagem acontecer. É, porque ela, por exemplo, nesse corpo, quando ela tem um neuro, né, e tem uma psicóloga, normalmente existe um mapeamento chamado PEI, que acontece, eles conseguem fazer, tipo assim, todas as necessidades da criança, faz esse mapeamento, e aí, por exemplo, você consegue colocar o que aquela criança precisa de necessário hoje. Então você começa pelas bases, né, da vida dela. O que ela precisa? Ah, ela precisa reconhecer letras hoje? Não. Então que ela precisa ter um comportamento social com o aluno, ela precisa reconhecer qual é o momento, por exemplo, de desfraudamento, que ela precisa ir no banheiro, que ela precisa ter uma habilidade de abrir a torneira e lavar as próprias mãos, de pegar um sabonete. Então começa da base, vem, e assim, é um trabalho de formiguinha, mas quando isso começa a acontecer dentro do processo do casulo, é muito sensacional. É uma coisa, assim, magnífica, porque você vê, às vezes a criança no dia a dia, é uma vaga, mas quando você está nesse processo de uma criança em específico, que você vê que ela começa numa crescente, que ela começa a abrir para o novo, e a própria aceitação, porque que eu falo, né, tem todo o mapeamento, tem o PEI, tem todo esse trabalho que você faz, mas assim, o que às vezes, assim, me indigna, é que às vezes fala assim, Ah, ele é um nível 2, ele é um nível 3, mas ao mesmo tempo você sente o preconceito. E a criança que ela é autista, ela sente quando ela está sendo excluída. Ela é sensível até, né? Total. Então o que precisa ter numa escola? Um preparo. Olha, vai entrar na nossa sala, uma criança, ela é especial, ele vai precisar do apoio de vocês, vocês são os amigos de sala, então tem todo um trabalho para você receber essa criança. E isso é bom para as outras crianças também, que já aprendem demais com isso. A lidar com isso, e isso assim, o amadurecimento dentro da sala de aula, que você vê o que é lindo, a personalidade, quando a criança tem uma base de casa, do amor em si. Ela chega para aquela criança, ela cumprimenta, por mais a criança, ela não vê esse limite, ela não vê essa atipicidade, ela não vê essa diferença de uma criança para outra. Ela quer chegar nela, ela quer conversar, ela quer ter um contato com ela. Então, de todos os seres humanos, entre idades, as crianças são as mais abertas. A idade como um todo tem que fazer parte dessa construção. Quando a Flávia perguntou sobre a adaptação, é essa a adaptação que nós precisamos ter, de estar orientando toda a escola que nós teremos esse aluno. Não só autista, todas as outras deficiências. Exatamente. É preparar a sala e a escola em todo, porque senão lá fora também vão ficar apontando. A Bruna, inclusive, me contou nos bastidores uma história, eu ia te perguntar se você sofreu algum tipo de preconceito ou dificuldade. Você falou que foi surpreendida num mercado, quando o gerente não sabia dos direitos, do autista, da preferência. Então, acho que a sociedade como um todo não está muito preparada, né? Não, não. E a gente não vê inscrito na testa. Exato. Às vezes eu falava, mas se ele está na fila preferencial, por quê? Exato. Né? Bom, preconceito é frequentemente, né? Acontece diariamente. Quando a gente sai de casa com uma criança autista, vem já um preparo psicológico, porque a gente vai sofrer alguma coisa. O dia que você não sofre, você chega em casa e fala, nossa, graças a Deus. Foi milagre. Hoje não foi nada. Às vezes até um simples olhar você já fica, né? Olhares é constantemente. Olhares, né? Por isso que eu acho assim, tem que andar sempre parece uniformizada, escrito autismo, para a pessoa poder ler. A criança não tem o direito de usar uma roupa livre. Porque aí vem uma parte que é ignorância, uma parte que é cultural, aí vem uma situação que é complicada. E aí a gente chega assim, por exemplo, levar minha filha num parque de diversões é perigoso, às vezes, porque a pessoa vê uma estereotipia ou vê um comportamento. Por exemplo, a Ana, quando ela está feliz, ela pula. Quando ela fica animada, ela fica pulando, é uma estereotipia dela. Mas se ela estiver comendo, ela pula. Se ela estiver ficando nervosa, ela pula. A gente vai identificando isso na Ana. Aí as pessoas ficam olhando, ficam pensando e é muito invasivo. Chega a realmente chegar perto da Ana e ficar olhando ela. Está acontecendo alguma coisa, né? É constranger tudo. Aí lá vai, a gente tem que entrar numa briga, às vezes, de informação mesmo, de passar conhecimento para aquela pessoa. Então, todo o tempo que a gente sai, a gente está falando sobre autismo, ensinando outras pessoas e lutando pelos direitos da Ana. Isso, é cansativo, né? É cansativo. É vergonhoso, é fechatório, é desagradável. Eu estou na fila, aí pergunto se eu estou grávida. Tipo, é muito assim. Oi, você está vendo que essa fila é preferencial? Eu estou vendo, meu filho é autista. Então, o tempo todo você tem que ficar falando sobre isso, explicando. Uma criança normal, uma criança típica, não é normal, é típica, ela sai de casa, ela só sai de casa. Uma criança autista não é assim que funciona. A gente tem que ter todo um processo para garantir que aquela criança vai aproveitar o passeio, que aquela criança vai se divertir. E se não fosse a ignorância alheia, você conseguiria, de fato, aproveitar. Eu não saio de casa sozinha com eles, porque eu tenho duas crianças, eu tenho minha equipe, graças a Deus eu tenho uma equipe. Eu sei que isso não é para todas as famílias, é um tratamento do qual não é possível. Todas as pessoas, na verdade ele é possível, mas não é fornecido para todo mundo de forma fácil, de forma acessível. E eu acho isso um absurdo. Eu acho que todas as crianças merecem e tem que ter esse tratamento, o ABBA, e não deve escolher pessoas para poder fazer o tratamento. É muito triste. E o fato é que eu tenho essa rede, mas e pessoas que não têm? E as outras crianças que não têm? E mesmo assim você ainda deixa de fazer muitas coisas, né? Deixa, deixa de fazer. Devine eles. O papo está muito bom, mas a gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua falando sobre os desafios do autismo. O programa Mundo Unifev está de volta e hoje nós estamos falando sobre o autismo. A educação inclusiva, intervenções necessárias para o desenvolvimento dessas crianças, jovens e adultos. E a gente continua o nosso bate-papo com especialistas. A gente sabe que tem que ser uma equipe multiprofissional. A Kelly tem uma sala de música e trabalha a musicoterapia também para essas crianças. Fala um pouquinho da importância desse atendimento de vários profissionais, dessa união de profissionais para atender melhor essa criança, para dar o desenvolvimento máximo do potencial dela. Então, Flávia, como a Bruna começou a falar, falando no começo da nossa conversa, intervenção precoce, a palavra é essa, intervenção precoce. Quando começar, ela não tinha o diagnóstico, mas ela tinha que começar. Então ela tinha uma ansiedade porque não tinha o diagnóstico e aí quem eu vou procurar? A Fono, a Teó, a fisioterapeuta? Quem que eu procuro? O médico falou que tem o tempo dele. A primeira coisa, a criança não tem seu tempo. O tempo é que nem no relógio. Passou, perdeu. Ela tem os marcadores, né? Exatamente. Aí a gente tem os marcos do desenvolvimento. Se uma criança de dois anos não fala e não anda, a mãe vai se preocupar. Aí você fala assim, por que ela não fala? Uma criança com dois anos, ela tem que falar. Ela tem um repertório já esperado para ela. Então os marcos do desenvolvimento não foi a gente que inventou. Não foi uma pessoa que do nada falou, ah, vou inventar aqui que se até dois anos ela não andar, né? Eu vou achar que é um problema. Não, todo um estudo foi feito por uma vida inteira. As diretrizes nos mostram que os marcos do desenvolvimento, eles são importantes para nos basear. É uma referência que ela, dez anos atrás, talvez não tivesse com tanta clareza. Inclusive o médico. A gente vê que o médico falou para ela que a criança tem seu tempo. Como que a criança tem seu tempo? Que a criança não sentia alguma coisa. Porque isso ainda acontece. Quem é mãe de primeira viagem já ouviu. Você está ansiosa. Exatamente. Não, você está louca. A palavra é mais... Às vezes você está louca. Você é louca de falar isso. É neurótica. É sentido de mãe de falar, tem alguma coisa que sabe. Exatamente. E aí a gente tem uma, às vezes tem uma referência de outra criança. Às vezes a pessoa não tem a referência dos marcos do desenvolvimento porque ela não estudou para isso. Ela não sabe, não entende. Está tudo bem. Só que ela tem a referência do priminho. Quantas vezes na sala de música chega uma mãe e fala assim, olha, ele tem uma priminha da mesma idade. E a priminha faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Existem habilidades que crianças fazem mais ou menos do que outras. Isso é verdade. Mas faz. Mas faz. E aí a gente coloca a mãe e fala, olha, realmente, com dois anos e três meses a criança já deveria ter um tal repertório. Ah, ele só fala mamãe e papai. Não. Não tem alguma coisa errada. Então a intervenção precoce é muito importante. independente se tem ou não diagnóstico. Ah, o médico não diagnosticou. Ah, eu esperei seis meses para ir no médico. Não espere o diagnóstico para intervir. Intervir é fazer fono, fazer TO, fazer personal, fazer atividade física, fazer música, fazer fisioterapia se precisar. A equipe multidisciplinar, cada um na sua função, vai ajudar a criança a desenvolver o que ela precisa. Então a fono não é só para que nem a Bruna falou que o médico citou, né? Ela vai corrigir a fala. Não, ela vai estimular a fala. Ela vai falar para a mãe, olha mãe, com dois anos ela tem que ter o fonema T, por exemplo. Se ela não faz o fonema T, ela está atrasada. Às vezes ela não faz nenhum fonema que dirá o T. Então o que a música faz nesse caso? Canta músicas de tatu, que tem as palavras com a letra T para estimulá-la. Porque a música é uma linguagem não verbal, né? Ela não fala necessariamente, ela não conversa, mas ela envolve criança dentro de uma situação que ela consegue intervir dentro dela mesma e interagir depois. Ou comigo ou na casa dela. Tem muita criança que chega e eu canto as mesmas músicas e repetidas vezes e comigo ela não canta. Chega na casa dela, a mãe filma e fala, Kelly, olha isso aqui. E a criança canta ou ela balbucia. Aí eu falo, bom, então nós estamos no caminho certo. Porque é isso que a equipe multidisciplinar faz. O que a gente faz muitas vezes? Se conversa. Então eu ligo para a fono daquela criança e falo, olha, e aí? Ó, hoje essa semana nós vamos trabalhar o fonema. Qual o fonema que nós vamos trabalhar? Porque aí eu canto as músicas. Vai complementando. Exatamente. Essa é a parceria fundamental, né? Muito importante. É a continuidade, né? É um profissional sózinho, né? Gente, o que a gente escuta das mães, né? Que falam, olha, ele está falando, ele está dando certo. Eu, às vezes, eu coloco meu telefone para filmar a terapia, eu coloco ele para filmar e deixo lá no canto, filma tudo. Depois eu pego as partes, porque tem que ser assim, porque a criança não fala a hora que a gente quer, ela fala a hora que ela tem que falar ali. De repente, você fala, ah, eu não estava filmando, vou mostrar para a mãe. Então, é muito interessante isso. E a criança começa a falar, quantas mães não ficam emocionadas de ver aquilo. Falam, nossa, mas eu queria tanto que ele falasse, olha, agora ele já está falando. É como a Brie falou, as pequenas, quem acompanha de perto? Ah, o mínimo é desgatado, o detalhezinho já é uma coisa. Exato. Ele está pedindo água, ele pediu água, sabe? Ele pediu água, gente, mas a criança pede água. Não, a criança autista, às vezes, não consegue. Ela pega na sua mão, ela te leva até o bebedouro, mas ela não fala água. Então, eu tenho que trabalhar os fonemas. Quando eu canto, tanto a parte da música, quanto da fono e da fisioterapia, porque a gente fala do sensorial, né? A Teó trabalha muito também o sensorial. A gente trabalha justamente isso. Então, ano passado, a gente teve um TCC no curso de fisioterapia que falou sobre esse transtorno e a parte sensorial dessas crianças, a dificuldade motora. A criança, às vezes, começa a falar, mas ela não pula. Você diz que a Ana pula, o Ana está feliz. Tem criança que não salta, ela não sai do chão, ela não consegue. Então, a gente trabalha na parte da fisioterapia, trabalha a parte motora, subir e descer degraus, né? Subir rampa, descer rampa. Motora fina, motora grosso, motora ampla. Eles pegam, por exemplo, um tanto de feijão, faz ela fazer a pinça, né? Porque não é todo mundo que consegue fazer essa pinça. É difícil. Então, é com as duas mãos. Para nós, é difícil. Você tentou escovar o dente com a mão que você não escreve? É difícil. Pentear o cabelo. Ou escrever. Escrever é mais difícil. Então, o primeiro marco do desenvolvimento que a mãe geralmente percebe é a fala, o atraso na fala. E como muita gente pensa, Flávia, ah, falar é muito fácil, é só ele falar. Ontem mesmo, a mãe falou para mim. Mas falar é só falar. Ele repete, é por repetição, ele fala. Não, não é. O processo de fonação é muito complexo. E vamos combinar que o português já é difícil. Já é difícil. Já é mais difícil. Muito difícil, exatamente. E a criança tem que ter essa interação mesmo com todas as áreas, né? Da equipe multidisciplinar, para ser ajudada. E os resultados que nós temos são fantásticos. Todos eles aceitam essa musicalização. Todos. Todos. Difícil aquele que não quer ficar. Na hora de ir embora, é um choreiro. Ah, que delícia. Que gostoso, né? Exatamente. Gente, o programa está chegando ao fim. Daria para a gente ficar conversando muito mais aqui. Eu quero só para a gente terminar rapidinho. Lúcia, que é docente do curso de pedagogia aqui da Unifev, esse tema de inclusão já é debatido em faculdade. Para esses professores já saírem preparados, né, Lúcia? Sim, nós já temos na unidade curricular disciplinas que levam a essa aprendizagem. Inclusive, no curso de pedagogia, nós temos a inclusão educacional e social. Eu falo dos transtornos, das deficiências, de todos esses assuntos. Eles fazem trabalhos relativos a isso e traz mais abordagens para a gente. Inclusive, temos também no curso a Libras, voltado para o surdo. E os alunos sempre vão em busca, depois de maior conhecimento, por pós-graduação, mestrado. Então, muitos que eu percebo que fazem os TCCs em cima de inclusão. Os alunos pedagogos estão bem interessados nessa área. Que bom. Bruna, para a gente encerrar rapidamente, deixa um recado para quem está em casa, que vive essa situação ou que está em busca de um diagnóstico. Olha, eu falaria para não ter medo do desconhecido. A gente tem que persistir, a gente tem que insistir. Parece que as famílias querem ouvir, né, que não é. E acaba não insistindo e não dando uma qualidade de vida para essas crianças, entende? Então, a intervenção precoce é importante. E a conscientização. Acho que isso que nós estamos fazendo aqui agora, o mês de abril é um start, porque a gente tem muitos eventos em abril e depois não se fala mais. É importante que se eleve essa conscientização, essas informações, todos os meses do ano. Porque o autista não vive só no mês de abril. Ele vive todos os meses, todos os dias, todos os anos. E é uma vida complexa, difícil, porque envolve toda a família, envolve toda a sociedade. E a gente precisa saber lidar com isso. Muito bom. Bri, recado para a sociedade como um todo. Como a gente ser mais inclusivo? Por exemplo, como as meninas disseram aqui, né, a 12 de abril, conscientização. Conscientização é todos os dias. O que é mais importante, que eu gostaria e quero muito acreditar, que eu sempre acredito e tenho fé nas pessoas, que o autismo não seja o modismo da fase, é o modismo da época, é a bola da vez. Vamos insistir no autismo porque é dinheiro certo, é profissão que agora está em alta. Que não seja isso, que seja realmente o conhecimento, a busca da vontade genuína de entender algo. E que essa pessoa passe a entender, que a gente sempre fala, empatia, coloca-se no lugar. Não respeite porque a pessoa carregue algo escrito, eu preciso de atenção especial, me respeite. Respeite-se, coloque no lugar, porque o que você quer para o outro é aquilo que você quer para você. Então, o autismo é só um ponto em específico. Faça de você uma pessoa melhor. Não me espere pelos outros, faça você. Muito bom, adorei. Gente, obrigada, viu, pela participação de vocês. Tenho certeza que foi, como a Kelly falou, um momento para a gente abrir os olhos de todo mundo que está nos assistindo, para a gente pensar um pouquinho, como a Pri falou. Pensar em você, para você ser uma melhor pessoa, não só com os autistas, mas com todo mundo. Todo mundo é diferente. Nós aqui somos típicas, mas todo mundo tem suas características específicas, diferentes e a gente tem que ter respeito. Obrigada, viu, mais uma vez. Nós que agradecemos. O programa Mundo Unifev fica por aqui. Quero agradecer muito a sua participação. Nas redes sociais você confere esse e outros programas na íntegra. Curte, comenta, compartilha e eu te espero no próximo programa. Até lá.